Música E aí corredores e corredoras, tudo bem? Eu sou o Sérgio Rocha e essa é a edição número 5 Do Corrida no Ar, é o nosso programa aqui de corridas no Youtube Eu estou aqui novamente com o meu amigo Danilo Balu Vamos dar aplausos para o Danilo Balu Danilo Balu Muito bem Danilo, você foi correr ali a volta à ilha, né? Eu acho essa prova sensacional Uma prova que tem que estar no currículo de todo corredor Tem que fazer uma vez na vida, né Balu? É, o plano de realizamento, talvez, se não, uma das, provavelmente a melhor plano de realizamento do país É imperdível, como você disse, tem que estar no currículo de todo corredor brasileiro Imperdível, foi a 18ª edição, eu já fiz umas 7, 8 vezes essa prova, recomendo É ímpar, ímpar, dá uma volta pela ilha de Valianópolis Agora, hoje o percurso tem 140 quilômetros Já foi mais comprido, né? De 8 a 12 O que foi? Ele já foi mais comprido, né? Já foi maior Chegou a 1,55 Agora está em 140 Chegou a ser 1,55 em 24 pernas Agora são 140 em 18 Tá Mas é espetacular, espetacular Eu acho que eu acho legal, da impressão que eu tive ali, na volta da ilha Tudo bem que faz tempo que eu fiz, deve fazer uns 7 anos atrás que eu fui Já achei que tem uma energia incrível a ilha, assim, a energia entre as equipes Tudo bem que eu sei que você correu numa equipe bem competitiva, né? A época que eu fui era mais tranquilo, aliás, porque na época eu também era um corredor mais tranquilo Mas a coisa de você ficar, passar o dia inteiro com as pessoas na corrida Isso é uma coisa realmente diferente, uma coisa que eu não tinha experimentado Essa coisa de você fazer revezamento comum Você está ali esperando o cara naquela baia Aí vem um, depois troca a equipe, que nem o revisamento do Pão de Açúcar A volta da ilha, não Você fica o dia inteiro indo ponto a ponto Deixando o corredor para pegar o outro Tem todo um esquema de logística das vans A alimentação, você tem que fazer Então a coisa é uma galera Você fica com o pessoal o tempo todo Você fica brincando com as outras equipes É muito legal O fato de você correr mais de uma vez, né? Porque você corre, depois corre de novo É diferente isso Perfeito, também tem esse fato É um fato, ela é uma prova itinerante Então é um revezamento, mas é itinerante, não é um revezamento parado Perfeito, você corre a ilha toda, quase Isso, assim, muda, você corre no asfalto, na trilha, na subida, na descida, na duna Então tem essa, o fato de ser itinerante, é diferente Outro aspecto, é engraçado porque você Vão corredores de São Paulo, Rio, BH Então você vê a comunidade de corredores da outra cidade Todo mundo indo para lá, você encontra muita gente, muitos amigos Isso é muito legal Muito legal E, Balu, foi você que fez o famoso Morro Maldito? Não, eu não fiz Eu já fiz o Morro, fiz o Morro quando ele era 6.3 km Na verdade, você pegava, você iniciava a corrida no pé do Morro e entregava no outro lado Agora hoje ele tem 15 km, muito difícil Eu fiz um outro trecho também com subidas igualmente difíceis, que é a perna 7 Eu fiz esse trecho, tem 10 km e meio Morro são 15 km Fiz esse primeiro trecho, é muito, muito difícil Esse trecho que eu fiz esse ano, ele é mais difícil do que o Morro Maldito era 6 km Hoje ele tem 15, ele é com certeza o pior de todos Eu quando fiz a volta a ilha, eu me lembro que foi talvez, tenha sido a minha primeira experiência com a corrida descalça, Balu Você acredita nisso? É mesmo, choveu Não, 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 eu fui fazer aquele trecho da praia da Joaquina E eu me lembro que a maré estava alta E eu estava tentando correr ali na areia fofa, não conseguia, não conseguia O ritmo caindo, e eu ficando bravo e tal Daí eu vejo passando um cara assim, pela praia, assim, perto da água Correndo descalço com os tênis nas mãos, assim E correndo no ritmo bom Eu falei, cara, é isso Tirei meu tênis, cara, e foi Foi muito legal Foi uma sensação incrível Não vou lembrar qual praia que era Um trecho de 4 km Acho que foi a minha segunda vez na ilha Um trecho de 4 km pela areia Também a maré não ajudou Comecei a correr Não ia Parei, tirei os dois tênis e fui descalço E aí vai, né? 4 km a todo Isso, vai Horrível carregar com o tênis nas mãos, né? Sim, é um peso, mas não tem o que fazer Mas eu era isso, eu era correr muito em mãos devagar Deu certo Deu bem certo, na verdade Com quase 4 km de manhã descalço na areia da praia Legal, e sua equipe foi bem, Paulo? Como é que foi lá? Foi bem, tem as dificuldades do percurso Que na verdade a logística oferece Então teve trecho que a gente ficou parado sem o corredor Teve uma corredora que não pôde ir Então teve que entrar em reserva Mas foi bem, fomos bem Fomos quarto na areia da mista Dá pra ir bem melhor Mas acho que foi bom Fui como convidado de um leitor do blog Me convidou, fiz um convite super gentil É mesmo? Que legal Então fui na hora Conheci a minha equipe na hora da largada Não conhecia absolutamente ninguém da equipe Fui lá na largada Prazer, prazer Eu sou o Balu, vamos lá, vamos embora Vamos embora Que legal, que legal, ótimo O pessoal, todo o blog convidou, eu aceitei não Legal E eu corri as 10 bilhas, Balu, aqui em São Paulo As 10 bilhas Uma prova legal Eu fiz a de BH A de BH foi sensacional Não sei como foi de São Paulo, você pode falar A de BH, assina embaixo Valeu a pena ter Fui lá pra correr a prova Sou daqui de São Paulo E a de São Paulo não pude participar Porque eu tava com Florianópolis Então, o Mission Time Miles Foi bem interessante Assim, um percurso Legal Achei, talvez Eu não gostei Ali da Na parte do Vila-Lobos Que tinha muitos cotovelos Você ficava Você vinha pelo contra-fluxo Passava no Vila-Lobos Aí você dava a volta Indo em direção A Praça Pan-Americana Voltava de novo Fazer outra Pegando a mesma faixa Pelo contra-fluxo No sentido do fluxo Voltava Pegava Tem uma minhoca ali Vai, digamos assim Vai fazer um caminho Que eu achei meio esquisito Mas a temperatura da prova Tava ótima Tava A temperatura excelente Só teve A gente só teve dois problemas Teve dois problemas Que mudou a organizadora da prova Que a gente tá fazendo A CCM agora A CCM que Que fez a prova Ela é A que faz o revisamento Do pão de açúcar A gente teve um problema Na localização Da parte de chip Da leitura do chip Ali na largada Que tomava parte Da calçada Então teve um problema De fluxo Das pessoas Se posicionarem Para a largada Entendeu Então quando eu tava próximo Já a largar Faltando 10 minutos A federação Teve que intervir E passar Pelo outro lado Então teve que atrasar A largada Porque as pessoas Não estavam conseguindo chegar Para a largada Se posicionar Então é uma coisa Que vai ter que ser Solucionada Então Diga BH Deu um pequeno problema Também Porque Mas assim A entrada do BH É excelente Nas bairros Era uma separação Por bairros E aí Então você Para fluir melhor Os mais abertos Na frente Os mais lentes atrás Mas houve só Um pequeno Confusão Porque eram Três distâncias Aqui você fala Três distâncias Três distâncias também Dois e meio Cinco e dez milhas É uma tradição Isso é uma tradição Da prova Eles fazem isso Sempre Desde que eles começaram Não sei se é Desde que eles começaram Mas lembro que Ano passado Já era assim também Dois e meio Cinco e dez milhas Você escolhe as distâncias E tem essa separação Por distância e ritmo E ritmo Exato Bom Teve isso A prova foi muito legal Muito bem A parte de hidratação Foi muito bom Se não me engano Tinha uns três poços De isotônico No caminho Mais do que suficiente Mesmo Bastante água Água gelada Do jeito que a gente gosta Para jogar na cabeça Mas o outro problema Que teve ali Foi na entrega Do No guarda volumes Porque era um Estante gigante enorme Mas eu não sei Por que os caras Não fizeram a divisão Por número de peito Não tinha isso Então você deixava Com qualquer um O cara deixava lá dentro A partir Era tipo Como se fosse Imagina Dois containers De lado Com algumas Portas Daí os caras Deixavam ali Só que Cara Vocês vão pensar Não Teoricamente é fácil O cara Pega o seu número Ele vai lá Está organizado Por número Lá dentro Do container Cara Mas com seis mil pessoas Não dá certo Assim Então Houve filas enormes Várias reclamações O pessoal vaiando Isso foi uma coisa complicada Uma coisa que eles precisam Solucionar De qualquer maneira Não pode ser assim Principalmente que era um dia frio As pessoas queriam trocar de roupa Você estava Com a camisa molhada As pessoas na fila Esperando ali Foi uma coisa Que precisa ser Solucionada Pela organização Mas fora isso Tinha Tinha show Ali Depois na dispersão Foi interessante Não era banda Show Mas era um DJ Com uma mulher Cantando ao vivo Achei bem interessante Assim Legal 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 Muito vício Vou cobrar dele Isso foi legal Massagem Para o pessoal Agora sobre a minha performance Eu fui ali Na loucura Eu tinha até falado Para o Vanderlei De Oliveira Meu técnico Eu falei Escuta Eu vou lá Para rodar Vou rodar 5,5 Para 1 Porque Eu tinha feito A meia da corporate Tinha ido muito bem Tinha feito 1,32 Teoricamente Não era para fazer Outra prova Tinha feito 10 km Na semana Meia maratona Na seguinte Eu falei Não vou fazer Outra prova forte Porque também Não é Nem saudável Isso era Mas eu tive Um grande azar Um grande azar Que eu fui convidado Para correr a prova Chegou ali Eu fui pegar O meu número Eu estava ali Elite Então fui largar Junto com a Elite Eu achei Bom Tudo bem Eu largo lá Mas o problema De você largar Com a Elite É que A Elite Sai feito Louca Os caras saem É 3 para 1 Então os caras Então os caras saíram Ok vamos lá Então eu olhei Olhei para o meu relógio Falei Bom Passei o primeiro Bom Devo estar 5 para 1 Eu segurei bastante Quando eu olhei O relógio 4,20 Aí eu falei Bom Já era Vou ter que controlar O ritmo Porque eu não vou Conseguir aguentar Essas 4,20 Essas 10 milhas Eu segurei um pouquinho Mas eu falei Bom Vamos aí Vamos Vamos permanecer Nesse ritmo E Tive dor do lado Faltando 3 quilômetros Para o final Foi engraçadíssimo Dor do lado Falei Não é possível Que eu estou tendo dor do lado Vou ter que parar Para andar Não Continuei Segurei um pouco O ritmo Mas fechei em 1,12 Foi um resultado Muito bom para mim 4,28 Parabéns Parabéns Você está com moral Porque quando eu fui correr Em BH Quando deram o meu número Era lá atrás Você é Malu 6 para 1 Então não Mas aqui É a diferença Entre um corredor de verdade E um mané Que nem você Eu não entendi Por que me deram Eu não precisava estar ali Mas bom Vamos lá Tanto que eu estava ali Na grade Esperando Esperando para largar Foi engraçado O cara chegou assim para mim Escuta Você corre a quantos quilômetros Por hora Eu Você não é corredor de elite Eu falei Não Eu não sou de elite Você não está com o número de elite Eu falei Eu sei Eu sei Mas me deram esse número de elite Aqui Eu vou correr essa prova Sei lá A 13 quilômetros por hora E os pessoal Corre aí A 20 18 20 por hora Bem diferente do que eu faço Mas a prova é legal Eu recomendo para as pessoas É legal Muito legal Acho que a organização Da prova Você sempre precisa ajustar Isso O pessoal da Mizuno Que estava ali Depois da prova Eu fui ali para A parte A parte VIP Digamos assim Digamos assim Não Era a parte VIP Eu fui conversar com o pessoal da Mizuno Tinha Staff da Mizuno Assessoria de imprensa E eu comentei com eles Olha Você está vendo que está dando problema Enquanto evoluiu Não A gente está vendo Mudou a organizadora Eu acho que eles erraram Nessa parte Então O pessoal da Mizuno está atento Foi um problema ali Com a CCM São cuidadosos Conheço alguns ali São cuidadosos Torcer para aqui No Rio Ainda tem Rio Tem Rio Tem outras Horizonte Porto Alegre Vai rodar o Brasil São 5 provas Eu acho Torcer para Já no Rio Acho que a próxima é no Rio Fique redondo Bom, beleza Valum Então valeu É isso aí Galera A gente fica por aqui Lembrando vocês Que a gente tem a nossa página No Facebook Que é Que é o facebook.com Barra Corrida no ar A gente tem uma conta No Twitter Você pode deixar os comentários Na nossa página No Youtube Também Que é o youtube Barra Corrida no ar É só dar um procurar Search Corrida no ar Tudo junto Sem espaço Você acha a nossa página No Youtube Então Balú Novamente Muito obrigado Pela sua participação Um aplauso Para você Aplauso para o Balú Muito obrigado Para a participação Balú Um fanfarrão Balú então Obrigado E até a próxima Até a próxima Abraço Tchau Tchau Tchau